Música boa 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 girl A CIDADE NO BRASIL Os cенияirei Tablo der BOARD Orelστε Mr Da Ki Cristian centrally fiction p s bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia BOMB 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vamos lá, vamos lá 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 Bora, bora. Pensa, pensa, bora, pensa. Bora, 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 entendo, bora, bora. Pensa! Pensa, canta isso, bora. Bora, bora. Pensa, pensa. Vermelha, vermelha, pensa, pensa. Não dá-se, não dá-se, dia. Dá-se, 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 dia. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Não dá-se, não dá-se. Bora, bora, bora. Pensa, pensa. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos chegar, bora 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 Bianca Já está, já está, bora 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 Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL